No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o nosso convidado, o Ministro da Cidade, Gilberto Kassab e também Alessandra Dávila, que é diretora de urbanização do Ministério das Cidades. O tema do programa de hoje é o programa Minha Casa Minha Vida, a terceira fase do programa que vai beneficiar mais de 12 milhões de pessoas. Bom dia, ministro. Bom dia, Kátia. Bom dia, Alessandra, que nos acompanha. Bom dia, ouvintes. Já está na linha Paulo Pontes, da Rádio Jovem Pan de São Paulo, lá na capital. Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia, ministro Kassab. Ministro, a grande questão do momento é a seguinte, a presidente Dilma e os ministros da área econômica, naturalmente, anunciaram cortes no orçamento. Sua pasta também foi atingida. Só que essa semana houve a informação que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, pediu ao ministro da Fazenda e à presidente Dilma que encaminhem um valor bom para ajudar o prefeito Haddad aqui em São Paulo. Como é que vai passar para o senhor isso daí? Se vier um dinheiro a mais para São Paulo, o senhor tem que cortar verba no seu gabinete, na sua pasta. Como é que vai ficar, ministro? Olá, Paulo. Bom dia, bom dia, ouvintes da PAN. Bom, em primeiro lugar, quero registrar que o nosso orçamento, ele trata das principais ações e parcerias de infraestrutura das cidades e dos estados com o governo federal. É evidente que o programa Minha Casa Minha Vida é o nosso carro-chefe. Porém, nós temos outras também ações importantes junto aos municípios e você cita a cidade de São Paulo, que tem um volume grande de investimentos previstos pelo governo federal, no entendimento da cidade de São Paulo com o governo, com o Ministério das Cidades, sempre liderados, evidentemente, pela área econômica do governo, porque trata-se de investimentos muito expressivos. Não é apenas a cidade de São Paulo, a cidade de Rio de Janeiro, até por conta das Olimpíadas, a cidade de Salvador, Belo Horizonte, as grandes cidades do Brasil têm esse volume de investimentos. E o presidente Lula, acertadamente, ele torce, trabalha, como todos os brasileiros, para que os investimentos, dentro das possibilidades do governo federal, continuem na previsão que forem estabelecidos. E quando cessar a fase de elaboração e aprovação dos ajustes da nossa economia, o governo vai definir quais serão as intervenções que serão mantidas. E eu tenho certeza absoluta, a cidade de São Paulo, como todas as grandes cidades brasileiras, elas terão de parte do governo federal um esforço muito grande para que a maior parte dos investimentos previstos sejam mantidos. Paulo Pontes, da Rádio Jovem Pan AM, de São Paulo. Você tem outra pergunta? É só encerrar minha participação. Em cima disso, o ministro já conseguiu fazer cálculos de que forma o senhor vai contingenciar o seu orçamento pelos cortes que vieram? Olha, é importante, Paulo, você ter a dimensão do que é o Ministério das Cidades. E o orçamento precisa ser observado ao longo de oito anos. Então, quando você... e os recursos do ministério, eles são públicos, mas também privados. Nós podemos trabalhar, então, até para responder a sua pergunta, com uma expectativa, uma estimativa de que, somando-se os últimos quatro anos com os próximos quatro anos, o ministério pode ter um volume de investimentos de aproximadamente 800 bilhões de reais. Nesses 800 bilhões de reais, nós teríamos uma parte grande do investimento com capital público, orçamento geral da União, e outra com capital privado, incluindo-se aí os financiamentos da União, até junto às construtoras do programa Minha Casa Minha Vida. Se nós partimos do princípio que serão 800 bilhões em oito anos, esse contingenciamento de aproximadamente 17, 18 bilhões, ele pode ser diluído ao longo do tempo. E são programas de longo prazo, são programas que são executados em oito anos, em nove anos, são obras que são executadas em oito anos, nove anos. Vamos aqui, até para ficarmos na cidade de São Paulo, e na nossa, a terra da nossa querida Jovem Pan, vamos citar aqui as obras do metrô, por exemplo, que tem o apoio do Ministério das Cidades. São obras, a maior parte delas, que tem mais de seis anos de duração, sete, oito, algumas já foram assinadas há cinco, seis anos, e ainda estão na fase ou de projetos, ou de licitação, ou início de obras. Portanto, uma obra de oito, de nove anos, quando você desliza no cronograma quatro, cinco, seis meses, no presente momento, você pode até compensar no futuro, e não ter nenhuma alteração no cronograma das ações, da execução da obra. Portanto, é um contingenciamento grande, numericamente, mas possivelmente não afetará os objetivos do governo federal, no que diz respeito aos prazos de entrega, e se afetar, será de uma maneira muito suave. Obrigada, Paulo Pontes, da Rádio Jovem Pan AM, de São Paulo, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E de São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro, Ministro, conversar com a Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, onde está Marcelo José. Bom dia, Marcelo. Bom dia, bom dia, Kátia. Bom dia, Ministro. É um prazer, novamente, participar do programa. E a minha pergunta é a seguinte, a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida vem junto com medidas econômicas do governo, Ministro. Quais são as repercussões que esse ajuste fiscal vai ter nessa fase do programa? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Todos já sabem, as medidas foram já anunciadas, as verbas contingenciadas. Porém, o programa Minha Casa Minha Vida tem uma situação muito peculiar dentro do governo. Nós temos metas. É um programa idealizado no ano de 2009, pelo então presidente Lula. Programa esse mantido pela presidenta Dilma e que tem objetivos muito claros. Esse programa tem por objetivo a contratação de 6.750.000 unidades habitacionais. E o que é importante registrar, Marcelo, dessas unidades, 3.700.000 já foram contratadas e 2.300.000 já foram concluídas ou entregues. Esse objetivo, esse prazo, essa meta não será alterada. É uma decisão de governo. Portanto, até 2018, teremos contratado 6.700.000 moradias, independente do contingenciamento. Aí, respondendo a você, vai haver contingenciamento, sim, no presente ano. Mas, o que não for realizado nesse ano, será deslizado para o ano que vem e para os 3 anos seguintes. Não alterando a nossa meta de contratação das 6.700.000 unidades. Eu acredito, Marcelo, que no presente ano nós teremos uma redução aproximada de investimentos que vai acompanhar a média do início do ano já e dos primeiros meses do ano, quase já o final do primeiro semestre, de uma redução de 30% nos volumes alocados para o programa. Porém, isso será compensado ao longo dos próximos anos. Essa redução de 30% não significa que nós não vamos atingir a nossa meta. Iremos atingir a nossa meta. O que não for investido nesse momento, será investido no futuro próximo, fazendo e resgatando a nossa meta, o nosso compromisso de até 2018, ter contratado as 6.700.000 unidades. Marcelo José, da rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Você tem outra pergunta? Aqui no Rio de Janeiro, ministro, muitos são aqueles que são usuários do programa Minha Casa Minha Vida. E hoje, ao mesmo tempo que há uma oferta muito grande de imóveis, especificamente aqui no Rio de Janeiro, por conta de uma série de fatores. Como é que o programa Minha Casa Minha Vida vai atuar com essa grande demanda de oferta de imóveis aqui no Rio de Janeiro? Olha, Marcelo, nós temos aqui alguns números do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu vou pedir até para a Alessandra, que está mais organizada com os números e, aliás, trabalha já há muito tempo no programa, uma excelente técnica, vai poder transmitir para vocês um resumo dos números. Eu tenho o orgulho de estar à frente do Ministério, como principal gestor do programa, já há cinco meses. Conheci o programa, até porque como prefeito de São Paulo, fui durante sete anos prefeito de São Paulo, eu ocupei o outro lado do balcão, sendo beneficiado como prefeito do programa Minha Casa Minha Vida. Agora eu estou aqui do lado de cá, convivendo com esses excelentes técnicos diretores e a Alessandra pode nos dar alguns números da história do programa Minha Casa Minha Vida. Alessandra? Bom, bom dia, Marcelo. O ministro Kassab já colocou alguns números em relação às contratações nacionais e nós temos uma atuação expressiva. Eu queria complementar, ministro, a sua resposta em relação à questão das entregas desse ano. Mesmo não tendo novas contratações na faixa 1 durante esse ano, devido ao contingenciamento, nós estamos ainda na fase de elaboração do programa, nós temos a continuação das obras já contratadas nos anos anteriores. Só em 2015 nós já tivemos uma entrega de 150 mil unidades em todo o país, muitas delas no Rio de Janeiro. E também em outras faixas do programa, nas faixas 2 e 3, nós temos a contratação dos financiamentos por meio do FGTS, também subsidiados que dão acesso às famílias de rendas de 3.270, de 1.600 até 5 mil reais, para estar acessando esses imóveis que são produzidos também pelo mercado. Vale lembrar que nós, no segundo semestre, estaremos lançando o programa Minha Casa Minha Vida, fase 3, que terá os aperfeiçoamentos decorrentes da experiência acumulada na fase 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. O governo deverá encaminhar a medida provisória dessa nova proposta, ou no finalzinho de junho ou início de agosto, porque no mês de julho nós temos o recesso do Congresso. Mas terá novidades, aperfeiçoamentos, novos valores, o que vai consolidar, melhorar e melhorar a qualidade do programa. Obrigada, Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, pela participação no programa Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora vamos a Santo André, em São Paulo, conversar com a Rádio ABC 1570 AM, de Santo André, onde está Tiago Oliveira. Bom dia, Tiago. Olá, bom dia. Bom dia, ministro Kassab. Ministro, gostaria de saber o impacto no corte do orçamento do Ministério das Cidades em obras previstas para a região do ABC. É uma região que o senhor conhece muito bem, conta com muitas promessas de verbas do governo federal. O senhor, inclusive, já esteve na região mais de uma vez nesse ano. E há uma grande expectativa de investimentos por aqui. Só para citar alguns exemplos, temos o piscinão do Paço Municipal de São Bernardo, as diversas obras do Pacto de Mobilidade, que a presidente Dilma prometeu em agosto de 2013, linha 18 bronze do metrô e também verbas para reformas das estações da CPTM. Haverá atraso no repasse dessas verbas por conta do contingenciamento? Bom dia, Tiago. Tenho boas notícias para Santo André e todo o ABC. As intervenções do governo federal, através do Ministério das Cidades, no ABC, em Santo André, toda a região, enfim, elas são muito grandes, muito expressivas, em projetos de execução de obra de longo prazo, e programas também de longo prazo. Quando nós tratamos de programas de longo prazo, o contingenciamento tem um impacto muito baixo. Por quê? Porque, se uma obra, para o ouvinte nos entender, se uma obra demanda sete, oito anos de execução, ou pouco menos, um ano de contingenciamento ou de redução de investimentos, ele pode ser compensado nos anos seguintes, inclusive não alterando o cronograma da obra. Então, eu quero dizer para vocês que todos os compromissos do governo federal estão mantidos para a região, no saneamento, que temos obras importantes em saneamento, em São Bernardo, principalmente, mas todas as cidades do ABC, em mobilidade e em habitação, com o programa Minha Casa Minha Vida. Fiquem tranquilos, não haverá, da parte do governo federal, rompimento de nenhum compromisso, nenhum entendimento, tudo será mantido. O que haverá, será um deslizamento nessa fase, jogando-se um pouco os recursos investidos para frente, alguns meses, mas isso será compensado em um futuro próximo, o que vai, possivelmente, até possibilitar que o cronograma da obra seja mantido. Tiago Oliveira, da Rádio ABC, 1570M, de Santo André. Você tem outra pergunta? Eu gostaria de saber sobre a área de habitação, ministro. O senhor citou aí o Minha Casa Minha Vida 3, o ABC também estará incluso nessa nova fase do Minha Casa Minha Vida? Sim, Tiago. Nós estaremos lançando Minha Casa Minha Vida, fase 3. No final de junho ou início de agosto, quando o governo vai encaminhar a medida provisória do novo programa ao Congresso Nacional, nós estamos prevendo, nessa fase, a contratação de 3 milhões de unidades, nesse que é o maior programa habitacional do planeta. Você tem uma ideia da dimensão do programa como um todo, de 2009 a 2018, serão contratadas 6.750.000 unidades habitacionais. 3.750.000 já foram contratadas e agora estão sendo executadas. No presente ano, por exemplo, como todas elas já foram contratadas, agora está em fase de execução. E assim que a gente iniciar a fase 3, vamos começar a contratar essas 3 milhões de unidades. Muito possivelmente, ao longo do mês de outubro, nós teremos o início das primeiras contratações e a região do ABC será, sim, privilegiada com um número muito grande de unidades por conta da enorme demanda que a região tem. Agradecemos a participação de Tiago Oliveira, da rádio ABC 1570M, de Santo André, no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o ministro da cidade, Gilberto Kassab, e também Alessandra Dávila, que é diretora de urbanização do Ministério das Cidades. Ministro, vamos agora conversar com Jack de Carvalho. Ele é da Rádio Tribuna, Band News, de Fortaleza, no Ceará. Bom dia, Jack. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, o corte efetuado pelo governo federal no programa Minha Casa Minha Vida passa de 1 bilhão para 600 milhões mês e afetará diretamente o setor. Como os contratos do programa não prevêem reajustes, isso pode gerar demissões no setor que tem uma cadeia produtiva muito extensa. Essa medida, esse corte no Minha Casa Minha Vida não é a contramão do que o governo pretende em manter os empregos no país? Bom dia, Jack. Bom dia, ouvintes. Em primeiro lugar, quero dizer que teremos inaugurações do programa Minha Casa Minha Vida aí no Ceará. Amanhã teremos uma. O governador estará nos representando junto com nossos companheiros do Ministério. Na semana que vem, teremos duas inaugurações num programa que vai muito bem no Ceará. Em relação à manifestação das construtoras, elas estão certas em relação ao ritmo de investimentos do programa no presente ano. nós estamos tendo, em média, uma redução nos investimentos de 30%, aproximadamente. Essa redução, ela permanece. Os atrasos, eles são da ordem de 40 dias, em média, e já era previsto que tivesse pelo menos 20 dias de atraso. Portanto, são atrasos bem suaves, não é? E que vão ser diminuídos mais ainda. Porém, é verdade a manifestação das entidades da construtoras. Todos sabem. Nós estamos, todo o Brasil, vivendo um momento de ajuste na nossa economia. Porém, o que é importante? O programa Minha Casa Minha Vida não será afetado. Nós continuamos a nossa determinação, não é nem meta, de contratarmos 6.750.000 unidades. O que acontece? Qual é a mudança? É que as contratações, elas não estão acontecendo neste ano. Elas começarão a ser intensificadas mais ao longo do ano que vem. Portanto, parte dessas considerações das construtoras, elas têm fundamento. em relação ao atraso, o atraso, ele é bastante pequeno. Mas que os investimentos foram reduzidos, foram reduzidos, sim, na média de 30%, e continuarão reduzidos enquanto persistir o momento do ajuste. Mas, como é um programa de longo prazo, como nós temos um compromisso, e vamos manter esse compromisso pela decisão de governo de contratar 6.750.000 unidades, em breve, retomaremos esse padrão de investimentos, esse nível de investimentos. Mas, por enquanto, nós vamos manter a redução de aproximadamente 30% nos investimentos do programa. Jack de Carvalho, da Rádio Tribuna Band News de Fortaleza, você tem outra pergunta? Sim, por favor. Os atrasos no Minha Casa Minha Vida no Ceará são 60 milhões de reais. Eu queria saber do ministro se, ainda mantendo-se as casas que deverão ser entregues muito em breve, se o governo, se o Estado receberá depois uma nova etapa, novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida, ou se não, se o governo já analisou aqui em pouco tempo, entregues esse pacote, o Estado estaria fora do programa Minha Casa Minha Vida. Não, tem uma boa notícia para o Ceará, o Ceará será beneficiado, o Estado do Ceará, com um volume muito grande de novas unidades no programa Minha Casa Minha Vida. A demanda que existe no Estado é bastante expressiva, foi reduzida de uma maneira muito expressiva com a fase 1 e a 2, eu não sei se a Alessandra tem os números do Ceará aí, nós não temos, mas é algo bastante grande mesmo, as unidades foram construídas. Quem está nos ouvindo sabe, dificilmente alguém no Ceará não conhece ou não tem alguém na família que foi beneficiado com o programa e na fase 3 serão, eu posso adiantar para você que serão milhares de novas unidades que serão construídas aí no Ceará em grandes municípios na quase totalidade de todos os grandes e médios municípios e o programa também atenderá os pequenos municípios. Agradecemos a participação de Jack de Carvalho da Rádio Tribuna Band News de Fortaleza no Ceará e do Ceará vamos a Belém do Pará, ministro, falar com a Rádio Belém FM onde está Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos, bom dia, ministro Gilberto, já sabe, satisfação falar com vocês na Rádio Belém FM. Ministro, a situação aqui na região norte, principalmente aqui na cidade de Belém do Pará, é precária em relação à habitação. Eu sei, sabendo que você esteve em Belém do Pará um pouco de dias atrás aí e viu a situação nossa aqui na cidade de Belém. Promessa esse prefeito da cidade, Zenaldo, falou que ia desapropriar algumas famílias e oferecer algumas casas também populares para moradores carentes também que foram manejados. Ficou na promessa. O que você tem a dizer, ministro, da sua parte em relação aqui em Belém do Pará do projeto, do programa Minha Casa Minha Vida? Um bom dia para o senhor, ministro. Bom dia, Antônio Carlos, bom dia, ouvintes. É um prazer estar falando com Belém, terra das mangas. Eu quero registrar para você que esse é o maior programa habitacional do planeta. Dificilmente alguém aí, não apenas em Belém, no estado do Pará, não conhece alguém, uma família que foi beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para que você tenha uma ideia, no Brasil são aproximadamente 2 milhões, 300 mil unidades já foram construídas. Aí no Pará e muitas das construções em Belém, são milhares e milhares de unidades já foram construídas. E todas elas para as pessoas humildes que moravam em condições inadequadas, que não tinham dignidade, um programa do governo federal, uma iniciativa que a presidenta Dilma ela deixa claro que a sua prioridade absoluta, é até emocionante ver a presidenta falar do programa Minha Casa Minha Vida, aliás, é emocionante participar de qualquer inauguração do programa dentro das famílias concretizando o sonho da sua vida. Difícil uma família, uma mãe, um pai, uma avó, até um filho, uma criança que não chora quando recebe a chave e o prefeito sabe, mas principalmente você ouvinte sabe, que esse programa que é do governo federal ele construiu já milhares e milhares de unidades aí em Belém e no estado e uma boa notícia para todo o estado do Pará e para a cidade de Belém. e em breve vem aí a fase 3 na fase 3 nós vamos entregar vamos contratar mais 3 milhões de unidades em todo o Brasil e o estado do Pará não apenas a cidade de Belém mas todas as cidades serão beneficiadas com muitas unidades. Antônio Carlos da Rádio Belém FM você tem outra pergunta? Sim, ministro, o que podemos então esse projeto deve começar no próximo ano né, já vai conseguir quando ele eleitoral o que você quer falar sobre isso ministro? Bom dia Bom dia não, não é ano eleitoral não Antônio Carlos até porque ele começou em 2009 né, então é um programa que agora estará no seu sexto ano e ele tem a previsão de até 2018 portanto se iniciou em 2009 e vai até 2018 e a boa notícia é que ainda no final desse semestre ou no início de agosto o governo vai encaminhar a medida provisória para o Congresso Nacional da fase 3 do programa então assim que tiver o encaminhamento dessa medida provisória nós vamos poder já iniciar as contratações eu imagino que por volta de outubro nós estejamos já fazendo as primeiras contratações e tenho certeza absoluta que o estado do Pará a cidade de Belém e todas as grandes cidades aí vão apresentar projetos maravilhosos que serão selecionados para que a gente possa recomeçar a construção ou continuar das unidades do Minha Casa Minha Vida aí no Pará Obrigada Antônio Carlos da Rádio Belém FM pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro lembrando que a íntegra dessa entrevista está disponível em servicos.ebc.com.br E eu vou aproveitar ministro e conversar um pouquinho com o senhor também e com a Alessandra sobre o senhor sabe a gente até falou sobre isso mas há muita desconfiança em relação a Minha Casa Minha Vida por causa do ajuste fiscal Qual é a realidade dos fatos ministro? Olha Kátia é muito importante fazer essa pergunta porque as pessoas ficam muito preocupadas porque depois de décadas ou até séculos o brasileiro humilde ele passou a deixar de sonhar com a casa própria para ter certeza que ele ia ter uma casa própria porque o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que veio para ficar e com muita determinação do governo em que lugar do mundo? Em seis anos um governo já entregou 2 milhões e 300 mil casas e já contratou 3 milhões e 700 mil e aquelas que ainda não foram beneficiadas elas ficam naquela expectativa porque todos sabem que o programa não vai parar a presidente Dilma deixou claro na campanha no discurso de posse e agora quando se encerrou a fase 1 e 2 as pessoas ficam naquela ansiedade ouvem falar de cortes ouvem falar que neste ano aconteceu uma redução de 30% nos investimentos do programa será que vai acabar? Não graças a Deus uma boa notícia para todos não vai acabar as metas e os compromissos estão mantidos nós vamos contratar sim 6 milhões e 700 mil faltam 3 milhões serão contratadas 3 milhões de unidades agora na fase 3 e esse ajuste ele é natural que aconteça neste ano mas toda obra de longo prazo todo projeto de longo prazo e Minha Casa Minha Vida é um programa de 9 anos portanto não são 6 meses 8 meses de contingenciamento de redução de investimentos da ordem de 30% que vão prejudicar o programa muito pelo contrário essa é a boa notícia está mantido o compromisso de entrega de 3 milhões de contratação de mais 3 milhões de unidades Obrigada ministro vamos falar com a rádio educadora 107,5 FM de Salvador na Bahia Lise Lobo Bom dia ministro é um prazer participar dessa conversa bem olha só hoje faz exatamente um mês ministro que Salvador vem sendo atingida por fortes chuvas e onde hoje infelizmente 21 pessoas já perderam suas vidas e dezenas de famílias estão aí desabrigadas por conta de deslizamentos e desmoronamentos das casas eu gostaria de saber ministro o que pode estar sendo feito aí para restaurar a dignidade dessas famílias se já existe a possibilidade dessas famílias serem contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida e assim poder recuperar um novo lar Bom dia Lise em primeiro lugar eu quero aqui me solidarizar com as famílias as vítimas o governo federal o nosso ministério eu pessoalmente estamos acompanhando diariamente as ações aí no estado em especial na cidade de Salvador quero aqui publicamente cumprimentar o governador o governador Rui Costa cumprimentar o prefeito o prefeito Assemi Neto e suas equipes que estão num esforço muito grande para minorar o sofrimento dessas famílias e para encontrar uma solução para essa difícil questão eu vivi também como prefeito de São Paulo tragédias grandes como essa eu sei quanto é difícil para uma família viver esse drama não apenas o drama daquelas que já foram vítimas ou foram vitimadas pela água das chuvas mas daquelas que tem expectativa que poderão ser vitimadas e o que é importante que seja feito e o governo federal tem feito é o apoio inclusive com recursos para que as famílias sejam transferidas para que unidades habitacionais sejam construídas e as famílias possam ser deslocadas para essas unidades nós já tivemos aproximadamente 500 famílias que estão sendo encaminhadas para uma unidade do programa minha casa minha vida e tivemos ainda nos últimos dias uma reunião com o governador Rui Costa o prefeito Assemi Neto aonde definimos mais investimentos para a Bahia para a construção de mais unidades do programa minha casa minha vida da ordem de 5 mil unidades hoje e durante a semana que passou e a próxima semana técnicos do ministério da habitação estão aí nos locais que foram atingidos vistoriando as áreas para que os recursos possam ser liberados e eu tenho certeza absoluta que essa parceria ela vai nos possibilitar trazer resultados o mais rápido possível para a cidade de Salvador quando o governo federal o governo estado e as prefeituras trabalham juntos o resultado acontece com mais eficiência e com mais rapidez e é isso que o governo federal essa é a recomendação da presidenta Dilma esse é o trabalho do meu ministério para que possamos trabalhar juntos e trabalhar com bastante intensidade e isso está acontecendo Lise Lobo da Rádio Educadora FM de Salvador você tem outra pergunta? Não, obrigada Descemos a sua participação Lise Lobo da Rádio Educadora 107,5 FM de Salvador na Bahia e de Salvador ministro vamos ao Acre conversar com a Rádio Difusora Criana M de Rio Branco onde está MJ bom dia MJ muito bom dia querida bom dia a você bom dia ao ministro Gilberto Kassab inclusive nós falamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio da Rádio Difusora Criana quando nós estamos nesse momento na apresentação do Jornal Difusora um jornal radiofônico de maior circulação no estado ministro com o ajuste fiscal apresentado recentemente pela Presidente Dilma Rousseff concorda inclusive no orçamento não vai prejudicar o prosseguimento do programa Minha Casa Minha Vida para a região norte em especial no Acre que o governo desenvolve um dos maiores projetos habitacionais já desenvolvido inclusive aqui no estado que o cidade do povo isso não vai acarretar prejuízo e não vai prejudicar o andamento desse projeto aqui no Acre bom dia Bom dia MJ bom dia ouvintes uma boa notícia para todos vocês do Acre o programa Minha Casa Minha Vida fase 3 vai ser iniciado agora no final de junho ou início de agosto quando o governo federal encaminhar para o Congresso Nacional a medida provisória dessa fase 3 e nessa fase nós vamos contratar mais 3 milhões de unidades e o estado do Acre será atendido com milhares de novas unidades até porque é um estado que precisa dessas unidades recentemente passamos aí no Acre por momentos muito difíceis com as águas levando casas e casas de centenas de famílias nós tivemos já recentemente a oportunidade de transferir mais de mil famílias ou aproximadamente mil famílias para unidades Minha Casa Minha Vida e agora um compromisso que a presidenta Dilma assumiu e o nosso ministério assumiu com ela e com o Acre nós vamos construir nessa fase 3 milhares de novas unidades para atender aqueles que ainda não foram beneficiados MJ da Rádio Difusora Acreana você tem outra pergunta? Não, acho interessante a colocação do ministro até porque a vinda de ministros ao Acre no período da enchente garantiu inclusive para algumas regiões a construção de unidades habitacionais e a preocupação estava voltada exatamente para essa questão se não ia haver um prejuízo nessa sequência de construção dessas unidades habitacionais no mais muito obrigado um bom dia a todos e até a próxima oportunidade Bom dia mas antes a Alessandra está comentando comigo que ela tem alguns dados que pode complementar até para enriquecer a nossa entrevista junto ao seu ouvinte MJ por favor Alessandra Alessandra Dávila Bom dia MJ em relação ao atendimento das famílias que foram atingidas aí no Acre ou Cidade do Povo como você estava colocando nós já estamos em tratativas com o governo do estado e com o Ministério da Integração também que trata das questões de calamidade em relação às listas dos atingidos para a contratação das próximas fases a nossa perspectiva de contratar ainda esse ano mesmo estando em toda essa questão do contingenciamento tendo em vista a calamidade que aconteceu e como o Ministro já colocou parte das famílias já foram atendidas mas para a gente complementar o atendimento de todos os atingidos que aconteceu aí em Rio Branco Agradecemos pode falar Muito bom Obrigado Alessandra é importante registrar ela lembrou bem que tem algumas situações que foram excepcionalizadas por conta dessas tragédias o estado do Acre é um desses estados a presidenta teve pessoalmente lá e as contratações estão sendo agilizadas para poder atender mais rapidamente as famílias Agradecemos a participação de MJ da Rádio Difusora Creana M de Rio Branco no Acre aqui com a gente no programa Bom Dia Ministro que recebe hoje o Ministro da Cidade Gilberto Kassab e também Alessandra Dávila que é diretora de urbanização do Ministério das Cidades Ministro vamos agora ao Maranhão conversar com a Rádio Educadora de São Luís no Maranhão onde está Dilson Carlos Bom Dia Dilson Bom Dia Cátia Bom Dia Amigo Ouvinte e Bom Dia ao Ministro ao Ministro Gilberto Kassab Bom Ministro os governos locais eles têm autonomia para alterar alguma regra estabelecida pelo programa federal Minha Casa Minha Vida? Olha não tem essa autonomia o programa Minha Casa Minha Vida é um programa direcionado ao atendimento de 6 milhões 750 mil famílias veja só Dilson 6 milhões 750 mil famílias significa que em nove anos de 2009 a 2018 nós vamos beneficiar quase 27 milhões de pessoas se um programa como esse não tiver regras bastante rígidas nós podemos perder o padrão do programa a qualidade do programa portanto tem regras muito claras que precisam ser cumpridas mas a boa notícia todos os municípios têm cumprido essas regras têm atendido essas regras eu tenho participado de inaugurações feito vistorias por todo o Brasil e as unidades elas estão sendo bem construídas as famílias ficam emocionadas fizemos recentemente isso é importante Kátia nós não tínhamos comentado ainda aqui agora fizemos recentemente uma pesquisa junto aqueles que já moram nas unidades e o grau de satisfação das famílias chega a quase 100% é algo assim impressionante a Alessandra pode aqui até ir estudando aqui a pesquisa e não sei se está aqui esse último aqui veja o número dos estados na média para que ela possa passar para vocês mas não pode não porque imagina se cada prefeito quisesse fazer minha casa minha vida a sua moda ia descaracterizar o programa ia perder qualidade as construtoras iam acabar querendo inventar moda e não ia dar certo o preço é fixo vamos ter o reajuste na fase 3 do Minha Casa Minha Vida tivemos sim um contingenciamento esse ano estamos tendo uma redução de aproximadamente 30% dos investimentos mas isso não vai alterar nossa meta nosso compromisso que nós vamos compensar lá na frente Alessandra tem uma questão que eu acho importante de ser colocada que apesar de não poder mudar as regras das regras serem fixas os governos locais tem um papel fundamental na articulação dos empreendimentos na disponibilização de terrenos de terrenos bem localizados na disponibilização de infraestrutura complementar de equipamentos públicos e na enfim muitas vezes com contrapartidas e com outros equipamentos urbanos para serem complementados junto às unidades o papel do governo local também na seleção da demanda dentro dos critérios federais com critérios locais complementares também é fundamental para a focalização no público no déficit habitacional e no público que mais precisa dessas unidades A pesquisa algum dado importante aí? É importante falar que a a gente tem no norte uma satisfação com a moradia uma nota de 9,5 no nordeste a nota é de 9,2 como o ministro colocou aí nós estamos chegando próximo ao 10 nós temos aí no sul de 8,8 e no sudeste de 8 também no centro-oeste de 9 ou seja no nordeste do norte nós temos as maiores notas aí onde a gente tem uma concentração principalmente em termos de déficit relativo muito alta do déficit habitacional notas muito altas para o programa em termos de satisfação do beneficiário com as unidades recebidas pensa bem Kátia imagine e você ouvinte uma família que morava numa favela ou na beira de um córrego ou de favor na família ou num fundo do quintal e pagava um aluguel de 400 reais 500 reais porque essa é a média de aluguel que essas famílias pagavam por todo o Brasil eu sempre que vou fazer uma vistoria uma inauguração eu pergunto e levanto que essa é a média pois bem de uma hora para outra surge um governo que é o governo federal o governo da presidenta Dilma e entrega uma casa que não é de presente mas é uma casa própria para essas famílias que vão pagar uma prestação de aproximado na média 50 reais geralmente não é menos de 30 geralmente não é mais de 80 vamos falar na média de 50 reais pois bem essas famílias se você perguntasse anteriormente qual o seu estado de espírito o que nota que elas dariam para a habitação que elas moravam elas falavam zero chorando não é porque qual é a mãe qual é o pai que não se sente frustrado revoltado em criar seus filhos morando em uma favela morando nessa situação que eu descrevi agora há pouco de uma hora para outra uma unidade com 50 metros quadrados aliás na fase 3 nós vamos impor essa obrigatoriedade que os imóveis tenham pelo menos 50 metros quadrados um imóvel que será da família um imóvel que tem equipamentos públicos como a Alessandra que lembrou que são obrigatórios no seu entorno escola creche transporte transporte o que mais como é que ela pode não estar feliz e a pesquisa testou elas dão na sua grande maioria todas elas nota maior que 9 algumas nota quase 10 quer dizer não há alegria maior para uma família e isso a pesquisa registrou tá certo agradecemos a participação da rádio educadora de São Luís do Maranhão que onde está o Adilson Carlos aqui com a gente no programa Bom Dia Ministro e do Maranhão nós vamos a Pernambuco conversar com a Rede Brasil onde está Jô Araújo Bom Dia Jô Bom Dia Cátia Bom Dia Ministro Bom Dia a todos com relação a nova terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida Ministro que está programado para entrar em operação a partir do segundo semestre aqui para o Nordeste então quais são as novidades que estão programadas aqui para a região Bom Dia Jô Bom Dia ouvintes uma novidade uma boa notícia para vocês em Pernambuco e todo o Nordeste como você disse no início do segundo semestre pode até ser que a gente consiga encaminhar a medida provisória no final de junho mas o mais provável é início de agosto nós estaremos lançando a fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida estaremos contratando 3 milhões de novas unidades no programa agora nessa fase 3 e o Nordeste não apenas do estado de Pernambuco será beneficiado com um número grande um número expressivo dessas unidades então podem aguardar as famílias que estão nessa condição nós chegaremos através do programa Minha Casa Minha Vida cada um de vocês porque vocês merecem esse trabalho do governo federal nesse que é um programa que vai atingir em 9 anos 27 milhões de pessoas eu sei que existe uma preocupação o estado de Pernambuco é um estado que tem manifestado essa preocupação em relação aos ajustes da nossa economia e aí vai uma notícia boa o ajuste não vai alterar o nosso compromisso de atendimento de contratação de mais 3 milhões de unidades apesar do ajuste no presente momento aonde tivemos uma redução de 30% dos investimentos nós não vamos mudar nossas metas e o que deixar de ser investido agora será compensado no futuro essa questão é uma questão de honra para o governo nós contrataremos 6 milhões 750 mil novas unidades e a fase 3 irá contratar 3 milhões de novas unidades Obrigada João Araújo da Rede Brasil de Pernambuco pela participação com a gente e de Pernambuco vamos a rádio Band News FM aqui de Brasília conversar com Talita Almeida Bom dia Talita Bom dia Bom dia ministro Bom, falando um pouquinho sobre esse pacote de ajuste fiscal ministro eu queria saber como readequar investimentos juntos aos municípios que carecem de infraestrutura após esse corte do orçamento feito pelo governo e também se há alguma dificuldade a partir desse ajuste fiscal do ponto de vista de investimentos para os municípios Bom dia Talita Bom dia ouvintes uma boa notícia para todos o ajuste econômico não vai prejudicar a meta do governo federal o compromisso do governo federal de contratar mais 3 milhões de novas moradias nós evidentemente nesse ano tivemos uma redução que será mantida de 30% dos investimentos mas como o programa é longo um programa de 9 anos uma redução agora será compensada no futuro no futuro próximo e com isso nós não iremos alterar o cronograma do programa iremos sim contratar a qualidade do programa ela não será alterada essa sua preocupação em relação as unidades novas elas terão o mesmo padrão o que teremos é apenas um alongamento nesse início do ajuste no cronograma das nossas obras mas está tudo mantido com a mesma qualidade agradecemos agradecemos a participação de Thalita Almeida da rádio Band News FM de Brasília no Bom Dia Ministro Ministro o senhor está falando sempre da terceira fase do programa haverá uma nova modalidade eu queria que o senhor explicasse para a gente as modalidades do programa é importante essa pergunta nós teremos uma nova faixa do programa para atender as pessoas de baixa renda porque o tempo passou as pessoas aumentaram o seu poder aquisitivo mesmo as famílias mais humildes e com isso nós vamos criar uma faixa que vai de R$ 1.600 aproximadamente até Alessandra R$ 2.400 R$ 2.400 então essa faixa já foi definida a sua criação quando lançarmos a Minha Casa Minha Vida fase 3 ela será apresentada já com essa faixa isso vai beneficiar um número muito grande de famílias que hoje elas não se encaixam mais na faixa 1 e são prejudicadas por um pouquinho que esteja fora da faixa elas não tem condições de se encaixar na faixa 2 e com isso ficam fora do programa essas pessoas agora serão inseridas no programa e isso vai ser muito positivo em todos os estados brasileiros porque é um número muito grande de pessoas que não estava conseguindo ser atendida elas não se encaixavam na faixa 2 não tinham condições financeiras de suportar a prestação da faixa 2 mas estavam excluídas da faixa 1 Obrigada ministro Rádio Clube AM de Santa Catarina Roger Mar Santos você nos escuta e você está ao vivo com a gente bom dia bom dia aqui é Roger Mar Santos Rádio Clube de Joinville ministro é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Clube e eu já pergunto ministro a gente já sabe todo esse empenho toda essa atenção com minha casa minha vida e uma pergunta especial é com relação aos cortes que ocorreram no orçamento se pode haver uma preocupação com relação a isso como que essa sua parte essa sua área vai ser administrada nesse sentido e pra Joinville será que teremos mais surpresas e mais recursos nessa área também bom dia ministro bom dia Roger Mar bom dia ouvintes uma boa notícia para Santa Catarina não haverá nenhuma mudança nas nossas metas nos nossos objetivos o programa Minha Casa Minha Vida continua determinado em contratar mais 3 milhões de unidades a fase 3 do programa será lançada final de junho ou início de agosto porque julho nós teremos o recesso do congresso então se nós não conseguirmos até o final de junho será início de agosto e iremos contratar 3 milhões de novas unidades às vezes é importante registrar Roger Mar as pessoas confundem um pouco essa questão por conta do ajuste econômico mas um programa de longo prazo como o Minha Casa Minha Vida porque é um programa de 9 anos durante ao longo de 9 anos o governo federal vai contratar 6 milhões e 750 mil unidades e durante esse ano estamos vivendo uma fase de ajuste todos sabem os empresários sabem os beneficiados pelo programa sabem até porque os dados são públicos nós tivemos uma redução de 30% aproximadamente dos investimentos essa redução continuará ao longo dos próximos meses mas será retomada em breve retomada em breve o aumento dos investimentos para que a gente possa manter as nossas metas mas iremos contratar 6 milhões e 750 mil unidades e vamos continuar vibrando com esse programa que é um dos maiores programas um dos maiores não o maior programa habitacional do planeta Roger Mar Santos da Rádio Clube AM de Joinville você tem outra pergunta eu tenho mais uma eu vou passar para o meu companheiro Celso Chimito que aqui é ao meu lado eu gostaria de perguntar ao ministro as pessoas tem uma preocupação com o que vem acontecendo nos últimos dias do ajuste fiscal se vai aumentar muito as condições de juro para fazer esse financiamento hein ministro você está falando em relação ao beneficiado pela casa a família exatamente não fiquem tranquilos esse é um programa que tem o subsídio do governo federal esse é quase que um dinheiro a fundo perdido do governo federal e isso vai continuar você sabe que o governo apesar dos ajustes nós vamos manter o programa nós tivemos uma redução como eu disse agora pouco de 30% dos investimentos mas não muda o padrão do programa não muda o padrão em nada os ajustes os reajustes é evidente que acontecerão em relação às prestações é correto que seja feito o reajuste mas para que você tenha uma ideia em todo o Brasil nós atendemos 2 milhões e 300 mil famílias já entregamos 2 milhões e 300 mil casas já contratamos 3 milhões e 700 já entregamos 2 milhões e 300 e vamos contratar agora mais 3 milhões e a grande maioria das famílias em pesquisa feita ou até verificado por mim pessoalmente estou viajando por todo o Brasil as famílias pagam hoje 500 600 reais de aluguel por mês para morar numa favela para morar numa beira de córrego num cortiço num fundo de quintal de favor com alguém da família e agora elas mudam de unidade passam a morar num imóvel com 50 metros quadrados com conforto com qualidade de serviço público no entorno todas elas tem escolas postos de saúde creches mobilidade ônibus passando perto e uma prestação em torno de 50 reais vai haver um reajuste lógico vai haver mas nada que não seja um pequeno ajuste no programa vale lembrar que eu esqueci outros investimentos do governo federal em santa catarina questão do saneamento mobilidade junto ao governador colombo junto a prefeituras eu tive recentemente em joenville aliás acompanhado do nosso saudoso e falecido recentemente senador luiz henrique ex-governador levando lá 120 milhões de reais para que o prefeito Udo de joenville pudesse fazer intervenções importantes no saneamento na cidade de joenville então todos os investimentos vão continuar no modelo de fundo perdido ou financiamento do governo federal obrigada ministro obrigada também a rádio clube AM de santa catarina pela participação com a gente no programa e de lá vamos ao rio grande do sul conversar com a rádio gaúcha AM de porto alegre onde está kelly matos bom dia kelly bom dia bom dia ministro cassabe a presidente de uma rousseff quando anunciou a obra do metrô aqui de porto alegre ela garantiu um aporte de 1 bilhão e 700 milhões de reais do governo federal e é nesse sentido que a gente lhe pergunta então esse corte pode de alguma forma afetar a obra do metrô de porto alegre ou nós estamos seguros em relação a essa e a outras obras de mobilidade que estão previstas aqui para a capital bom dia kelly bom dia ouvintes uma boa notícia para os gaúchos o investimento está previsto a obra do metrô é um compromisso da presidenta Dilma um compromisso do governo o ministério das cidades está trabalhando bastante nesse projeto falta o detalhe agora e o governo do estado está com essa responsabilidade nós estamos procurando ajudá-lo para encontrar uma solução a definição de como será o fundo garantidor para que a PPP a parceria público-privada que irá embasar essa obra que irá ser que a solução para essa obra possa sair do papel mas avançamos muito eu tive recentemente em Porto Alegre me reuni com o prefeito me reuni com o governador levamos as nossas equipes e agora eu acredito que estejamos na fase final aguardamos de parte do governo do estado a definição do que pode ser um fundo garantidor para essas verbas da PPP para essa parceria e o governo federal também se comprometeu a tentar encontrar uma solução de apoio ao estado na solução desse fundo garantidor Obrigada Kelly Matos da Rádio Gaúcha M de Porto Alegre pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro que recebe hoje o ministro da cidade Gilberto Kassab e a diretora de urbanização do Ministério das Cidades Alessandra Dávila Ministro vamos agora a Mato Grosso do Sul conversar com a Rádio Cultura 680 AM de Campo Grande onde está Arthur Mário Bom Dia Arthur Bom Dia Cátia Senhor Ministro a pergunta nossa convencendo com as autoridades do nosso estado quando o governo através do Ministério das Cidades pretende cumprir os compromissos financeiros já assumidos em que municípios e estados inclusive já fizeram reserva financeira para aquelas devidas contrapartidas a parte que cada ente deve colocar nas obras muitas obras paralisadas quando o senhor pretende cumprir financeiramente com esses compromissos Bom dia Arthur bom dia ouvintes uma boa notícia para o estado do Mato Grosso do Sul todos os compromissos serão mantidos honrados independente da questão do ajuste econômico até porque no nosso ministério que é um ministério que trata de grandes investimentos você pode alongar as obras dos programas e uma pequena redução de investimentos no presente momento pode ser compensado com a retomada dos investimentos passada esse momento de ajuste econômico seja no campo do saneamento seja no campo da mobilidade e principalmente aqui vai uma novidade no programa Minha Casa Minha Vida nós já estamos finalizando a fase 3 do programa o projeto que é a medida provisória que vai ser encaminhada pelo Congresso Nacional essa medida provisória essa fase 3 prevê a contratação de 3 milhões de novas unidades e Mato Grosso do Sul será contemplada com milhares e milhares de novas unidades nessa fase 3 Obrigada Arthur Mário da Rádio Cultura 680M de Campo Grande Mato Grosso do Sul pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro eu queria aproveitar e conversar com o senhor porque ontem inclusive o senhor esteve lá a marcha dos prefeitos que termina amanhã como foi esse encontro? É um encontro para mim muito gratificante Kátia porque eu até um tempo atrás eu estava do outro lado do balcão eu era prefeito e eu tinha uma participação muito intensa nas entidades que congregam os municípios congregam os prefeitos e é é muito difícil a situação dos municípios hoje hoje o prefeito que tem a responsabilidade de fazer a gestão do município sabe que dificilmente ele consegue fechar as contas no final do ano faltam receitas para os municípios e os municípios assumiram diversas responsabilidades nos últimos anos nas últimas décadas que não vieram acompanhadas das receitas necessárias para o desempenho dessas funções e enquanto não vem uma discussão dessa questão com mais profundidade eu diria que é uma espécie de pacto federativo o governo federal os governos estaduais eles precisam dar o seu apoio para os municípios e eu tenho portanto hoje a felicidade de estar aqui do outro lado do balcão agora não como ex-prefeito mas como ministro de participar de um governo que faz a sua parte que entende que os municípios estão numa dificuldade muito grande e procura dar apoio aos municípios transferindo recursos seja aumentando a participação dos municípios no fundo de participação dos municípios o volume de recursos seja com programas como por exemplo Minha Casa Minha Vida são mais de 250 bilhões de reais que foram já utilizados no programa Minha Casa Minha Vida e direcionados para os municípios eles que não teriam condições de construir e definir políticas habitacionais porque não tem recurso para isso contam com o dinheiro do governo federal para resolver essa que é uma das piores situações do município a questão da habitação no campo da saúde da habitação da mobilidade do saneamento o governo federal tem feito essa transferência de recursos mas realmente é muito preocupante o governo tem procurado atender as demandas dos municípios na medida do possível há um esforço muito grande para que a gente consiga encontrar uma solução de trazer mais segurança orçamentária para os municípios e a grande maioria dos prefeitos também está fazendo a sua parte infelizmente adequando o salário dos funcionários da sua capacidade e reduzindo o número de obras porque o que não pode é o prefeito não nivelar despesa com receita o que entra de recurso é o que tem que sair mas eu estive lá gostei muito de estar lá com eles representei o governo federal na abertura e fiquei impressionado com a presença eram milhares e milhares de prefeitos todos ávidos por boas notícias e eu tenho certeza que as boas notícias acontecerão continuarão acontecendo obrigada então ao ministro da cidade Gilberto Kassab e também Alessandra Dávila diretora de urbanização do Ministério das Cidades pela participação com a gente no programa infelizmente o tempo acabou e eu agradeço a participação de vocês nós que agradecemos um abraço muito grande muito obrigada e até a próxima edição e até a próxima